Boa noite, a paz do senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã, você está comigo, missionário Robson Pires, sejam todos bem-vindos nessa noite, eu quero compartilhar nessa live de Vitória, Vitória na Saúde e Vitória Financeira, Salmo do capítulo 34, quero compartilhar a leitura da palavra de Deus no livro do Salmo do capítulo 34 nessa noite de Vitória, a paz do senhor aos irmãos Ieda Reis, Lídia Batista, Elisete Reis, Vitor Mota, Eliseu Silva, aos irmãos que estão aí entrando na live, sejam todos bem-vindos, cheguei hoje de extrema Minas Gerais, ontem choveu muito, como no sábado também, final de semana com chuva, né, então não deu pra fazer muita coisa a não ser esperar o horário do culto pra ir na igreja e pegar a palavra de Deus, né. A chuva constante em São Paulo, divisa de São Paulo com Minas e não consegui fazer algumas coisas que estava no meu coração pra fazer, mas Deus sabe de todas as coisas, né, não consegui entrar também e tava na casa de pessoas sendo hospedado, fica também chato de ficar fazendo live desta forma. Amém, meus irmãos? Então, estamos hoje aqui, segunda-feira, já em São Paulo, aleluia pra dar início aqui a live, a live da vitória. Amém? Vamos ler o Salmo do capítulo 34. Diz assim a palavra de Deus. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados e os teus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme e o livra. Provai e veja que o Senhor é bom, bem-aventurado, bem-aventurado, o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada faltam aos que o teme. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me e eu vós ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida? Quem que larga os dias para ver o bem? Guarda tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os seus ouvidos, atentos ao seu cramor, a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos cramam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os concluídos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor do livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um dele se quebra. A malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido. Amém? A paz do Senhor Rosângela Silva, Annalisa Medeiros, Elineide Borges, Juarez Nascimento, Arine Santana, Aleluia, você que está em cana aí pela primeira vez também, seja bem-vindo. Hoje é uma noite de vitória na saúde e vitória na vida financeira. Deus fará obras. Deus vai trabalhar. Preguei ontem sobre Isaac prosperando no tempo de crise. O Senhor exortou a Isaac para que não descesse ao Egito, mas que fosse até a terra dos filisteus, porque Deus ia multiplicar a sua semente como as estrelas do céu, porque ele havia prometido a Abraão que a sua descendência seria multiplicada. E agora Isaac, filho de Abraão, herdeiro da promessa, aleluia, Deus disse para Isaac, como o teu pai me obedeceu, guardou os meus estatutos, guardou os meus preceitos, guardou a minha palavra, eu cumprirei com a promessa. Quando nós guardamos a palavra de Deus ao nosso coração, quando nós cremos na palavra, aleluia, quando nós confiamos na palavra, quando nós estamos vivendo a palavra, andando na palavra, esperando na palavra, o Senhor cumpre com a sua promessa em nossas vidas. Foi assim com Isaac, ele foi abençoado, ele semeou na terra dos seus inimigos filisteus, Deus foi com ele, livrou ele da morte, porque, aleluia, ele havia tropeçado, mentindo, aleluia, dizendo para o rei Abimelec, que a sua esposa era sua irmã, Rebeca. Rebeca, linda e formosa, ele teve medo, aleluia, que os seus inimigos tomassem a sua mulher e o matasse, por isso ele disse que ela era sua irmã. Todavia, Deus preparou o livramento, Deus colocou no coração do rei Abimelec para que Isaac fosse protegido. Ninguém, segundo a palavra do rei, poderia tocar em Isaac. Aleluia, agora Isaac está, aleluia, protegido pela maior palavra, a palavra do rei. Aleluia, quem tocar, aleluia, em Isaac ou em sua esposa, esse morrerá. Então, quando o homem, ou a mulher tem promessa, Deus, ele tem também a proteção total sobre sua vida, sobre a sua família, para cumprir com o projeto, para cumprir com a palavra, para cumprir com a promessa. Não adianta o inimigo tentar te acusar, te apontar, criar situações. Aleluia, para te derrubar. Aleluia, para te destruir. Hoje, é noite de vitória, é noite de livramento, é noite de conquista, é noite de providência. Aleluia. Então, a Bíblia vai dizer que ele começa a prosperar na terra dos filisteus. E ali, aleluia, o seu gado crescendo, as suas ovelhas, o seu rebanho, Deus prosperando, Isaac, os filisteus, diz a Bíblia, que invejaram o Isaac. Eles invejaram de tão, de modo que colocaram para fora Isaac com o seu rebanho e com os seus servos. E a Bíblia vai dizer que ele sai da terra dos filisteus. E agora, começa a andar pelo vale, o vale de Gerar. E ele vai encontrar um poço, que outra hora, esse poço, era do seu pai, Abraão, a qual, aleluia, os filisteus, invejosos, entulhado este poço. Aleluia. Quem sabe, o diabo se levantou. Quem sabe, Satanás quer entulhar o teu poço. Aleluia. Quem sabe, ele quer apagar o teu sonho. Ele quer destruir o seu projeto. Quem sabe, ele colocou um entulho dentro do teu poço, dentro do teu coração. Ele colocou tristeza. Ele colocou ódio. Ele colocou ira. Ele plantou alabá e abuque, né? De amandara sábio, o maro. Mas, nessa noite, eu vim aqui profetizar. Aleluia, que o poço é que Isaac encontrou. Ele tirou todo o entulho. O entulho vai sair. Deus vai limpar o teu coração nessa noite. Alabá e abuque, né? De amandara sábio. Aleluia. Satanás, aleluia, tentou impedir a prosperidade de Isaac. Usando os filisteiros, Satanás quis impedir a prosperidade na vida de Isaac. Querendo fechar a porta, querendo entulhar o poço, para impedir que o rebanto de Isaac debesse daquela água daquele poço. O inimigo, ele tem colocado barreiras, impedimento, entulho, para fazer você parar, para você desistir, para você, aleluia, padecer. Ô, glória a Deus, retroceder. Mas eu vim aqui trazer a palavra profética nessa noite, que é a porta que Deus abre e ninguém fecha, e a porta que Ele fecha e ninguém abre. Não adianta o tranca-ruba, a macumba, a bruxaria, a feitiçaria, a magia, a inveja, em tentar impedir o projeto de Deus na tua vida, de impedir a bênção e a providência de Deus, porque Ele vai cair por terra, o inimigo, o tranca-ruba e os filisteiros, porque a fonte que Ele abriu, aleluia, ela tinha água viva, ela tinha água viva, a fonte, aleluia, que está aqui e ela é viva, aleluia, sabe por quê? Quem é aquele que dá desta fonte, quem é o dono da fonte, quem é a fonte, quem é a água, é Jesus de Nazaré. Ele disse para a mulher samaritana, que aquele que beber desta água nunca mais terá sede, é por isso, e quando você beber da água viva, você não tem mais vontade, além da de beber, de fumar, de se jogar, de se prostituir, porque esta água te convence do pecado, ele matou a tua sede, você vai sair aqui dessa noite com posse de vitória a saciar do agraciado, porque você está bebendo da fonte da água da viva, da vida, esta água ela te santifica, ela te purifica, ela te limpa, ou glória a Deus, ela te justifica, esta água mata a sede, beba desta água, porque a água é limpa, e a água é Jesus de Nazaré. Ele está te purificando, aleluia, ele te purifica, ele te santifica, ele te limpa, ele te agraceia, ele te dá vitória aqui nessa noite. Aleluia! Há uma fonte de água viva, e essa fonte é Jesus. Tem água para você, meu querido, tem água para você, minha querida. Ô glória a Deus, ninguém vai matar os teus sonhos, ninguém vai matar os teus projetos, ninguém vai destruir com o teu ministério, ninguém vai derrubar o teu chamado. Ô glória a Deus, ele prometeu, ele vai cumprir, ele vai operar, ele vai abrir a porta, ninguém vai fechar a porta, ninguém vai impedir aquilo que Deus está fazendo, aleluia, ser concretizado na tua vida. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoá-la, ele está aperfeiçoando, ô glória a Deus, a obra que ele tem na tua vida, o chamado, a vocação, ô glória a Deus, e tem porta aberta para a sua vida, tem mudança financeira, tem reboliço financeiro, tem fonte aberta, tem portas abertas, não adianta a inveja do filisteu, não adianta, porque a vitória é garantida, aleluia, porque ele é a fonte. Glória a Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos aí cramar por esta fonte de água viva, porque esta água, ela é vida, ela é libertação, ela é cura, ela é providência, ô glória a Deus, é a fonte de milagre. A paz do senhor e irmã Rosália, a paz do senhor e irmã Kery Magalhães, Carmen Silva, Rosa Silva, Abadia, Elísio Carlos, seja bem-vindo, Elísio Carlos, boa noite, Elisete Reis, a todos vocês que estão entrando aí no glória, no aleluia, no amém, sejam todos bem-vindos. Logo, logo vai começar aí, esse mês agora já de, outubro, já está perto do final do ano, eu quero ver você vitorioso, antes do Natal, nós vamos daqui, daqui para frente aqui fazer campanhas, campanhas de vitória, quem crê na vitória, nós vamos fazer aí a campanha, uma carta para Deus novamente, a campanha que muitas pessoas foram abençoadas, vai dar tempo de você escrever sua carta, vai dar tempo de você escrever seu pedido, mandar para mim no WhatsApp, a qual eu vou passar para a folha do caderno, colocar dentro dos envelopes, e levar para o monte, e orar, aleluia, na consagração, apresentando sua carta para Deus, amém, vai ser nesse mês de novembro aí, você que deseja fazer um voto, faça um voto com Deus, faça uma oferta, irmão missionário, eu estou desempregado, não tenho dinheiro, não tenho condições, não tem problema, você vai entrar na campanha do mesmo jeito, amém, entra aí na campanha do mesmo jeito, porque a bênção é grande, a vitória é grande, a paz do senhor irmão Fauser, seja bem-vindo aí meu amigo Fauser aí, de Itajubá, Minas Gerais, a irmã Elayne é esposa dele, a irmão Fauser, eu conheço aí um bom tempo, há mais de 20 anos, já comi aí, almocei muitas vezes com ele, na casa dele ali em Estrema, Minas Gerais, aonde ali comi, tive o privilégio de experimentar, é o arroz, abençoado, é o arroz tropeiro, arroz tropeiro, é isso aí, aleluia, maravilha, né, vamos falar com Deus, então voltando aí, a campanha, quando eu comecei a fazer a campanha, uma carta para Deus, a irmã, falou comigo, ah, missionário, precisa pagar para fazer a campanha, eu falei, não, minha irmã, não precisa pagar para fazer a campanha, mas também, a irmã, não venha a ser ingrata, né, porque às vezes a pessoa recebe uma benção, e não custa nada ofertar na obra missionária, aí ela falou assim, eu vou fazer um voto então, de 20 reais, eu falei, amém, pode fazer o voto, e ela falou para mim, olha, na carta que ela mandou para mim, o meu filho nasceu, e hoje ele tem aí seis anos, ainda não fala, né, ele não fala, nunca falou uma palavra, então ela mandou a carta para mim, e ali nós oramos no monte, jejuamos durante sete dias, na barraca, acampado no retiro, e passou-se alguns dias após o término da campanha, aí ela me chamou no whatsapp, ela falou, missionário, o meu filho está falando, para a glória de Deus, Jesus curou ele, através da campanha, ele está falando que nem um papagaio, agora não para de falar, então, é isso, meu irmão, amém, você não compra a benção, você não compra a benção, você pode dar 10 mil reais, 100 mil reais, um milhão, você não vai comprar a benção, mas quando você dá com alegria, com coração, aleluia, Deus responde, Deus respondeu o voto dela, e a criança foi curada, para a glória de Deus, como outra criança parapérgica aí, cega, muda, foi curada também, e outras, outras tantas curas, mas o dinheiro não compra a benção, você apenas ajuda a obra, amém, e eu estou só na obra aí, orando, consagrando, buscando, o irmão contou o testemunho, esse mês aí, da última campanha que nós fizemos, ele ganhou um salão, lá em Cubatão, né, o homem estava doente, e chamou ele, e passou o salão, para o nome dele, para ele fazer a igreja, não foi, ah, você vai ficar um ano, sem pagar aluguel, dois anos, não, ele passou o salão, para o nome da igreja, do irmão, né, e Deus havia me usado aqui, para falar para ele, que estava estendendo a tenda, a tenda dele estava sendo estendida, e aí Deus honrou, e cumpriu, então, nesse mês, logo agora no começo, eu vou, amanhã eu vou falar a data para vocês, certa, da campanha, uma carta para Deus, e eu vou estar lá no monte, orando e jejuando pelo teu propósito, amém, então, ajuda, ajuda a obra aí, tá bom, quem quiser aí ajudar, falar comigo, Robson, passa aí o seu número do Pix aí, que eu mando para você, glória a Deus, e a palavra foi essa, Isaac prosperando no tempo de crise, hoje, nós estamos vivendo muitas crises, é crise financeira, crise política, crise econômica, crise moral e social, aonde as pessoas têm se entregado à imoralidade, ao pecado, e está de todo jeito aí, crise espiritual, há um tempo, e esse tempo que nós estamos vivendo hoje, é o maior tempo de crise, nunca se ouve tantas pessoas depressivas, depressivas, até mesmo na igreja, com depressão, então há uma crise espiritual, para alguns médicos, e para a medicina, diz que a depressão, ela é uma doença, mas para profeta, para pastor, para missionário, para pregador, o senhor revela a depressão, como o espírito da depressão, então ela é espiritual, e espiritual, se combate com espiritual, e como se combate missionário, Jesus falou, essa casca de demônio, só sai coração e jejum, ah, mas quem está deprimido, está endemoniado, não, mas está tendo uma ação, uma ação, dos espíritos, para oprimir, e deprimir, então tem que consagrar, tem que orar, tem que jejuar, para que Deus liberte essas pessoas, amém, estou feliz com você, irmão Fauzi, de estar aqui na live, pela primeira vez comigo, online, glória a Deus, Deus tem feito muitos milagres aqui, e a gente continuando na humildade, Deus vai continuar operando, porque quem faz tudo é Jesus, hoje eu estive ali, entregando a mensagem, Salomão escreveu, diante da honra, vai a humildade, para Deus honrar o homem, tem que ter a humildade, né, glória a Deus, sendo humilde, Deus vai nos honrar, amém, não tem grande, não tem poderoso, não tem maior, não tem melhor, maior, é Jesus, porque é ele que opera, se ele tirar o espírito, acabou o homem, se ele falar, não vou fazer, o homem vai ficar envergonhado, né, então, toda honra, toda glória, todo louvor, é pra Jesus, o Nazareno, vamos falar com Deus, meu Deus amado, querido Deus eterno pai, nesse momento de oração, meu pai, estamos aqui, juntamente com os teus filhos, juntamente com as tuas filhas, meu pai, nós somos vaso de barro, e o senhor é o oleiro, meu pai, nós somos pequeninos, e o senhor é grande, o senhor é tão grande, que se assenta sobre o globo da terra, e os moradores são para ti como gafanhoto, ó Espírito Santo da verdade, ó Deus da agrópia, em nome de Jesus, o senhor, vem com o teu poder, destrói toda a barreira, toda a muralha, todo o impedimento, vai cortando, meu pai, agora, em nome de Jesus, o arco, a lança, o cavaleiro, vai queimando os carros no fogo, meu pai, é no nome de Jesus, vai operando sim, meu Deus, vai trabalhando, o som da mente, o coração, o desejo deste irmão, o desejo desta irmã, a paz do seu irmão Fernando, ou glória ao teu nome, vai trabalhando, papai, vai guerreando, vai se manifestando, vai sim, meu Deus, tira toda a tristeza do coração desse óbvio, desta mulher, a tua palavra diz, que o fogo pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer, Jó, ele disse, que de seis angústia, livrará o senhor, e na sétima, o mal não vai lhe tocar, é o senhor que livra o homem da angústia, aleluia, e o mal não vai lhe tocar, Jó sabia, que o inimigo estava o oprimido, porque ele havia perdido, aleluia, e agora, aleluia, com o sano, aleluia o seu corpo, com o caco de teia, angustiado, ele abre a boca, não para murmurar, mas sim para profetizar, de seis angústia, livrará o senhor, e na sétima, o mal não vai lhe tocar, o mal queria tocar em Jó, mas ele profetiza, que o mal não vai lhe tocar, em sua vida, alabio comom, lidera bá, porque a mulher de Jó, dizia para ele, amaldiçoar o teu Deus e morre, aleluia, mas ele disse, assim como uma doida mulher, aleluia, assim fala tu, mulher, receberíamos o bem de Deus, e não receberíamos o mal, aleluia, então Jó disse, aleluia, o senhor vai me livrar, o mal não vai lhe tocar, ô glória, o diabo queria que ele morresse, aleluia, mas Deus estava preparando, uma virada de cativeiro, lá na frente, na vida de Jó, para devolver, na vida dele, tudo em dobro, ô glória a Deus, eu não sei, o que você perdeu, meu irmão, mas ele vai restituir, ele vai devolver tudo em dobro, ele vai colocar um banquete, ele vai colocar os seus amigos, seus parentes, aleluia, foi com Jó, desta forma, que ele colocou ouro e prata, e dinheiro na mão de Jó, e acrescentou em Jó, tudo em dobro, dando para Jó, aleluia, gado, ouvejas e jumento, aleluia, e o diabo que queria a vós, ver Jó morto, ele disse Jó, tu não vai morrer, ele restituiu a enfermidade de Jó, aleluia, e acrescentou anos de vida para Jó, para ele viver até a sua quarta geração, e deu as filhas, aleluia, mais betras do oriente, as filhas mais formosas, foram as filhas de Jó, aleluia, ele vai viver até a quarta geração, para quem olhava para Jó, e dizia Jó, tá falido, Jó, tá acabado, Jó, tá derrotado, Jó, tá doente, Jó vai morrer, é, Deus, virou a história de Jó, Deus, virou o cativeiro de Jó, a lábia ou como, e derabá, a tua história não acaba aqui, ele vai virar teu cativeiro, meu querido, ele vai virar teu cativeiro, minha querida, aleluia, o diabo não vai pôr o ponto final, na tua história, a morte vai embora, em nome de Jesus, o Nazareno, porque ele vai virar teu cativeiro, e vai mostrar para o teu inimigo, que ele é contigo na batalha, que ele é contigo na peleja, aleluia, a lá mão da araçá, de o derabá, andérgio, e o monte, e canto, de o derabiaçá, e o derabá, espírito de Deus, a paz do Senhor, pastor Edson, aleluia, pastor Edson, isso aí tá três dias em jejum, ô glória, é isso aí pastor, ore por mim, ora pelos irmãos aqui também da live, é um orando pelo outro, e Deus abençoando, ô glória, espirito de Deus, vai trabalhando papai, guerreando, pelejando, aleluia, manifestando a sua glória, manifestando meu Deus, a sua presença, meu pai, em nosso medo, ô glória, eu tenho nome, alabiocomom, e derabá, é isso aí pastor Edson, logo logo tô no monte aí, fazendo a campanha, uma carta para Deus, aleluia, Deus tremendo, Deus fiel, Deus grande, ô glória, Espírito Santo da verdade, vai trabalhando papai, guerreando, manifestando, operando, a tua palavra, diz que as tuas bancos, não está encolhida, para que não possa salvar, mas nossos ouvidos, aleluia, faz de, aleluia, mas nossos pecados, faz divisão entre nós, e ti, meu pai, justifica os teus filhos, aleluia, eu creio, meu irmão, amém, pastor Edson, eu creio, meu irmão, aleluia, Espírito de Deus, ó Deus maravilhoso, Espírito Santo, vai envolver nos teus filhos, meu pai, ô glória a Deus, vai envolver os teus pequeninos, meus dedos, alabiocomom, lidera baia, um abraço, pastor Edson, logo, logo, eu estou aparecendo aí no monte, aí, vou fazer a campanha, uma carta para Deus, amém, e aí, vou ter a oportunidade, aí, de colocar você também, ao vivo, aí na live, para dar um glória, aí, para os irmãos te conhecerem, amém, Espírito de Deus, vai trabalhando, guerreando, operando, manifestando, tu és o médico dos médicos, tu levaste todas as nossas dores, aleluia, na cruz do calvário, e pelas tuas pisadubias, fomos sarados, alabá, e abu, que nele, e amandara, sábio, vai, meu pai, nessa noite, repreendendo o espírito da morte, vai quebrando os laços, meu pai, do inimigo, do adversário, a paz do seu irmão salto, vai sim, meu pai, pode compartilhar, e você também é que me segue, deixa o seu like, compartilha essa live, assim como o pastor Edson, ou o teu nome, vai sim, meu Deus, vai curando agora, toda a enfermidade, toda a inflamação, toda a infecção, toda a bactéria, vai visitando da ponta dos pés, até a cabeça, vai embora a enfermidade, vai embora toda a dor, na cabeça agora, toda a pontada que está na cabeça, toda a dor na nuca, toda a dor, aleluia, ó glória a Deus no ouvido, toda a enfermidade nos olhos, toda a enfermidade na garganta, é no nome de Jesus, vai embora a dor de ouvido, vai embora agora, no nome de Jesus, vai curando essa pessoa, ó meu pai, que está com aleluia, com catarata, essa pessoa que está com pressão, com grau-coupa nos olhos, vai devolvendo a vista, meu Deus, para esse senhor, para essa senhora, vai libertando, há poder do teu sangue, há poder do teu nome, vai libertando, meu senhor da grota, essa garganta, que está inflamada, essa pessoa que tem módulo na garganta, vai curando os caroços na garganta, vai sim tocando, com teu sangue e carmesim, meu pai, eu já sinto a tua presença aqui, eu creio que a tua presença, vai tocar neste irmão, vai tocar nesta irmã, meu pai, dando a libertação, agora, para honrar a glória do teu nome, Espírito Santo, visita, meu pai, eu estou, agüezou, fagupan, risofígado, essa pessoa que tem úlcera, gastrite nervosa, meu pai, sente que eu estou, alguma queimação, um embrulho, vai agora, colocando por terra, esta enfermidade, toda a obra da macumba, da bruxaria, da feitiçaria, do ocultismo, põe para fora esta obra, ao contrário, põe para fora, o adversário, põe por terra o inimigo, a poder do teu sangue, carbezinho, agora, vai botando para fora, é todo o mal, em nome de Jesus, visita, meu pai, os pulmões, vai curando da bronquite, da bronquionite, da asma, da penamulina, vai curando da covid, da tuberculose, vai bora, enfermidade no pulmão, pessoas que estão agora, com problema de respiração, a respiração está ofegante, pessoas que estão internadas, com penamulina, vai curando agora, meu pai, a poder no sangue de Jesus, o Nazareno, passa com teu sangue, carbezinho, tocando, meu pai, nós profetizamos a cura divina, o milagre da saúde, tu és o médico dos médicos, e é médico por excelência, vai bora, enfermidade alérgica, essa pessoa que sente coceira, pelo corpo, o corpo, essa ferida, que não cicatriza, essa enfermidade, que está se espalhando, pelo corpo, pelo corpo, pelo cabelo, vai agora, essas feridas na cabeça, vai curando agora, meu pai, pelo poder do sangue, de Jesus, o Nazareno, visita a saúde aí, papai, alabiocomonte, terra calabra canto, ele está visitando a tua saúde, ele está tocando na tua saúde, visita essa pessoa, que tem pressão alta, pressão baixa, que está com problema de colesterol alterado, visita a diabetes, meu pai, vai curando, vai tocando aí, agora, pelo poder do sangue, de Jesus, vai bora, diabética, vai bora, em nome de Jesus, e o Nazareno, visita essa pessoa, que está com os vasos sanguíneos, aleluia, meu pai, entupido, essa pessoa, que está com as pernas, cheia de varízes, essa pessoa, que está com trombose, meu pai, vai curando da trombose, vai limpando o sangue, vai desentupir nas artérias, vai livrando do infarto, vai livrando do derrame, vai livrando do AVC, vai bora, todo o espírito da enfermidade, que está atacando no coração desse homem, no coração dessa mulher, vai curando da retimiga, vai curando agora, dá o coração louco, vai dando livramento, vai pôr canto, calabia, calabuquinaio, alamão, arrependimento, a bruxaria, a feitiçaria magia, vai bora, espírito da enfermidade, espírito medo, espírito da doença, bate retirada da vida, da Jaqueline, restaura a saúde dela, agora, a poder no teu sangue, meu pai, aleluia, nós profetizamos a cura, meu pai, Espírito de Deus, Espírito Santo da verdade, eu creio no milagre, papai, vai fazendo a obra, vai pelejando, vai guerreando, vai trabalhando, vai sim, meu pai, com glória a Deus, a paz do Senhor, irmão Gessé, é dessa forma, até os nossos fios de cabelo, estão contados, irmão Gessé, é verdade, o Senhor conhece a necessidade de cada um, o Senhor conhece cada um, e aleluia, assim como ele conhece a cada, ele chama pelo nome, aleluia, ele te conhece, meu irmão, ele te conhece, minha irmã, ele conhece o teu deitar, o teu levantar, ele soma o teu pensamento, ou glória a Deus, aleluia, vamos orar, irmão Fábio, daqui a pouquinho aí, pela porta aberta aí, aí no Distrito Federal, em Brasília, ó Espírito Santo, vai curando, vai tocando nas costas, vai tocando, vai tirando toda a dor lombar, toda a dor, meu pai, que está na coluna, nos óculos dos nervos, aleluia, vai Senhor, toca com teu poder, vai curando a enfermidade renal, essa pessoa que tem doença nos rins, meu pai, vai tocando agora, vai dando os rins novos, vai restaurando, vai dando saúde, vai se, meu pai, em nome de Jesus, prisão Nazareno, visita essa pessoa que está com dor nos ossos, dor na mão, dor no pé, dor no joelho, dor na junta, vai embora, enfermidade, visita a coluna, meu pai, põe a coluna no lugar, tira toda a inflamação da coluna, ó Deus da glória, toda a dor nos ossos, coloca cálcio, meu pai, no nome de Jesus, prisão Nazareno, ó Espírito Santo da verdade, aleluia, como liderar a barra, vai tocando com o anjo da cura, vai curando, vai curando, vai curando, vai curando, vai curando, vai curando, cura, meu pai, vai libertando essa pessoa da depressão, da opressão, vai embora a depressão, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, ele te livra da depressão, ele te cura da depressão, de rabalha, labiocomon, indenemiassai, ó glória, liberta mesmo, meu pai, labiocomon, de deribiacia, tem pessoa aí, que Deus está me revelando aqui, através do Espírito Santo, que está tomando comprimido, para dormir, derebergue amandaraçáquio, e o senhor está te libertando, dos remédios, você toma remédio, para dormir, derebergue amandura, e ele está libertando aí, e ele está libertando aí, ó glória, receba libertação aí, no nome de Jesus, no nome de Jesus, vai operando, papai, vai ser, meu Deus, tem pessoas aí, meu pai, que está com anemia, hepatite, meningite, HIV, meu pai, tem pessoas que estão com enfermidades, incuráveis, meu pai, tem pessoa que tem leucemia, câncer no sangue, vai curendo, vai libertando, vai sarendo, vai curando essa pessoa, que tem câncer de próstata, meu pai, câncer no útero, câncer no seio, módulo agora, vai bora, vai bora, caroço, vai bora agora, tumor maligno, beligno, vai saindo leucemia, vai saindo câncer da cabeça, do esôfago, do pâncreas, do fígado, da pele, do sangue, vai bora, enfermidade, cancerígena, vai bora agora, mioma, vai bora agora, toda a etnia de discos, vai bora agora, no nome de Jesus, o Nazareno, não resista ao sangue de Jesus, o Nazareno, vai tocando na garganta, agora, não resista agora, vai bora, todo mal, vai bora agora, todo mal, vai bora agora, todo mal, labaia, biassaio, derabaya, vai bora, câncer, vai bora, câncer, vai bora, doença, essa pessoa que faz quimioterapia, radioterapia, vai curando ela, por completa, pelo poder do sangue, de Jesus, o Nazareno, cura essa enfermidade no sangue, meu pai, alabiocomonte, derabaya, o meu Deus, está curando a enfermidade do sangue, alabiocomonte, derabaya, saio, o glória a Deus, daicalabia, calabia, comonte, alabadara, buquinergia, facia, o glória, é o teu nome, meu pai, vai libertando-se das enfermidades, vai tocando-se, meu pai, em nome de Jesus, alabia, buquinergia, manto, deramaya, alabia, calabia, comonte, facia, pai do Senhor, irmão Hélio, seja bem-vindo, meu irmão, aleluia, santo de Israel, Deus poderoso, Deus maravilhoso, ele é fiel e verdadeiro na batalha, alabu, quinergia, mandara, saio, Deus está colocando uma quantia aí nas tuas mãos, irmão Hélio, há uma providência financeira aí, viu, alabiocomonte, derabaya, saio, e Deus está aumentando a tua fé, irmão Hélio, derabate, silva, remia, manto, terra, calabria, canto, derabaya, alabia, calabia, comonte, derabaya, sábio, e Deus está quebrando o laço de enfermidade dentro do teu lar, meu irmão, deramanto, faço, remia, manto, terra, calabria, canto, remia, facia, derabaya, espírito de Deus, alabia, comonte, derabia, sia, e Deus repreende também o espírito da contenta, viu, meu irmão Hélio, Deus está pôndo por terra aí, alabio comum, e derabaya, ele está desfazendo uma obra de bruxaria, contra a tua vida, aleluia, alabio comum, e derabaya, através da bruxaria, o diabo tem tentado jogar contenda aí, alabio comum, e derabaya, e o senhor está repreendendo esta obra, alabio comum, manto, e derekirassia, orabakandarabia, de emeassado, alabadarakalassur, e o senhor assina uma vitória para ti, viu, meu irmão, alabia calabio comum, que facia, alabam tuderabaya, bukenergia, facio, a paz do senhor, irmão Lisandro, ele assina um papel aí, nas tuas mãos, meu irmão, alabio comum, alabia fácil, derabaya, labве nerga, espírito de Deus vai operando a paz do senhor Maria José vai entrando meu pai na vida dos casais vai entrando na vida conjugal sentimental vai pondo por terra o espírito da separação vai colocando por terra a pomba agita vai colocando por terra o demônio da traição o demônio do adutério os espíritos malignos vai restaurando esse casamento vai restaurando a vida conjugal sentimental do teu filho da tua filha todo demônio que recebeu oferenda que caia por terra hoje aqui que venha perder a força entra na vida sentimental conjugal meu pai dos teus filhos visita a vida do Fernando meu pai a vida da irmã Juliana põe por terra a potestade as hostes espirituais da maldade todo mal que persegue o casamento dele a união aleluia do irmão Fernando vai passando com os teus anjos pelejeito guerrieto operando colocando meu pai a Jaqueline a Juliana na obra meu pai no teu querer na tua vontade liberta ela de toda perseguição espiritual tenha vitória vitória para tua filha faça uma obra na vida da Juliana ter força é atago o reino o revestimento as armaduras tira todo empecilho do caminho dela tira toda a obra contária venha a ser desfeita contra a vida da Juliana e de vitória para o irmão Fernando meu pai é no nome de Jesus e o Nazareno entra com restauração na vida sentimental do teu filho é no nome de Jesus meu pai eu creio meu pai eu creio meu pai eu creio meu pai no milagre na vida do teu filho abençoe meu pai sua esposa e Lange põe por terra fúrios levante as perseguição vai abençoando a vida do teu filho abrindo as portas os caminhos multiplicando o azeite da botija e a farinha da panela prospera a vida do meu irmão meu pai entra com providência honra e honra e meu pai tudo que ele colocar as mãos o senhor venha prosperar os seus negócios seus projetos repreende a inveja contra a vida do teu filho e de vitória a lábia o comum e de rabábia entra com justiça meu pai porque eu vejo o senhor entrando com justiça na vida do irmão Fauser derreberga abanto de rabábia labracanto de rabia sábio porque eu vejo o martelo sendo batido e o senhor fazendo justiça por você irmão Fauser lábia o comum e labia manto terra calabracanto rebiabaxio ebrexávio de rabábia o teu nome meu pai aleluia Espírito Santo visita Maria José meu pai põe por terra barreira muralha o impedimento dê vitória a ela de livramento fecha a boca do leão entra com restauração entra com vitória visita a mãe da irmã Débora a Selma Pinheiro meu pai vai curando ela libertando ela tocando nela com teu poder com a tua glória vai dando vitória visita o Antônio pai do Marcelo meu pai cura ele liberta ele de vitória aí e deirabá e a bucner e a facia e prendo o espírito da morte meu pai na vida do senhor Antônio abençoa ele grandemente com a vitória é no nome de Jesus e seu Nazareno entra com a justiça e na vida da irmã quer e meu pai eu creio eu creio do meu senhor da glória na palavra que foi pregada que os filhos de Deus quiser entulhar os poços de Abraão aleluia e quis impedir a prosperidade na vida de Isaac mas aleluia conversar que achou o poço ele achou o poço de água viva e o poço é o próprio Jesus é o próprio Jesus ele tem água viva ele tem vida e vida com abundância ele tem vitória os filhos teus tentaram impedir a prosperidade eles pensaram com eles vamos entulhar o poço novamente vamos impedir que o gato que o rebanho de Isaac beba da água e assim eles vão padecer assim o rebanho dele vai morrer quem sabe o tranca-ruba tem tentado te pedir quem sabe a inveja tem bloqueado a tua vida mas o senhor trouxe a palavra nessa noite ele trouxe a mensagem dizendo que que você vai prosperar é mesmo no tempo de crise tem fonte aberta tem porta aberta e tem água viva e tem providência lá passar e o derabaya ninguém vai entulhar o teu sonho ninguém vai ver com o teu projeto tem providência não adianta o diabo acender vela colocar o teu nome na boca do saco colocar o teu nome na na boca do bote lá passar e o derabaya ao arcanjo miguel pelejando pela tua vitória porque tem água viva tem água viva tem água viva tem água viva que te purifica que te santifica que te limpa que te justifica que que mata tua sede ou grão e a Deus tem vitória para tua vida aleluia alamai assadeira malha ó espírito de Deus visita aí o meu irmão meu irmão que está tentando um emprego meu pai esse jovem esse adolescente que tá pedindo uma porta de emprego tá querendo trabalhar meu pai tem batido na porta a na bem nascei não se abriu mas a porta já está se abrindo pelos olhos da fé pela minha fé Deus tá abrindo as portas para você você meu irmão e irmã vai tomando posse porque a porta que ele abre ninguém fecha e a porta que ele fecha ninguém abre nós estamos aqui profetizando nesta graça nesta unção alabiabu e nagaçuca ele vai responder o altar e vai estar com providência a paz do seu carolim e o próprio nome de jesus e a paz do senhor irmão joxe cris leide seja bem-vinda minha irmã seja bem-vindo meu irmão que tá entrando aqui pela primeira vez aleluia ele tem porta ele tem fonte ou glória a deus ninguém vai impedir a promessa de deus da tua vida você vai crescer no tempo de crise aleluia seus inimigos não vai te impedir aleluia o diabo não vai atrapalhar o teu chamado teu ministério a tua vocação aleluia a deus vai abençoar tudo nas tuas mãos alabiocomom lidera bábia essa pessoa que está embaraçada meu pai o nome no spc no serasa essa pessoa que tem buscado o crédito o crédito numa prova uma prova o financiamento da casa não aprova o financiamento do carro mas meu pai mediante esta mensagem essa palavra o nome dele meu pai o senhor vai fazer um milagre vai fazer uma obra e ele vai ser aprovado essa irmã que fez o projeto minha casa minha vida entra com providência e a casa para ela ter um apartamento essa pessoa que tá sonhando com carro próprio para trabalhar assim meu pai quer trabalhar de Uber entra aí com a providência entra aí com a vitória entra aí meu pai abrir as portas meu pai essa pessoa que precisa do carro para o trabalho entra aí meu pai com a provisão no nome de Jesus é no nome de Jesus meu filho dizer calamaná abre a porta de emprego para Silvano Oliveira meu pai quebra a barreira buraco empreendimento entra aí meu pai com a resposta com a vitória o irmão Fábio que quer trabalhar lá no Distrito Federal em Brasília no concurso público entra aí com providência foi por terra a barreira buraco e a vitória para o teu filho abençoa os projetos negócio aleluia ou glória a Deus a vida do Lisandro da sua esposa da sua casa da sua sua amiga abre as portas para ele prospera multiplica o azeite da botinha e a farinha da panela e vitória com teu filho no nome de Jesus meu pai abençoe ele grandemente a a paz do senhor não pede irmão quer ou própria Deus aleluia a paz do senhor irmã Marcela ou glória a Deus vai sim meu pai entra com justiça quem tem causa judicial na justiça quem tem um documento que está lá dentro meu pai aleluia do fórum que está dentro do tribunal meu pai tira o papel da gaveta aleluia eu não creio que o senhor tá batendo o martelo dessa noite é que o senhor tá fazendo justiça essa mãe esse pai essa pessoa piora pelo amigo pelo vizinho pelo filho pelo pela filha essa pessoa que tá orando para receber meu pai aleluia a libertação do filho da prisão teu alvará de soltura meu pai olha aí meu pai a minha irmã Vanessa Campos tem pedido oração pelo seu filho que está preso no hospital militar meu pai lá no estado de Minas Gerais na cidade de Montescar do meu pai aleluia visita aquele presídio militar ele que está internado em ferro toca na enfermidade vai curando ele que vai libertando ele que vai estar esperando ele visita Vanessa Campos meu pai aleluia o diabo usando a boca do médico disse que ela tem que amputar a perna mas nós profetizamos a culpa agora liberta ela da opressão da depressão meu pai que o senhor venha dar o livramento da amputação cobre ela com teu sangue visita os vasos sanguíneos da perna dela é que o sangue de Jesus venha circular no sangue dela e venha libertar ela dessa enfermidade vai bom espírito da morte liberta meu pai nome de Jesus o filho dela para honrar a glória do teu nome meu pai viu antes lá nesse hospital para honrar a glória do teu nome meu pai alamanduricminense avácia alabracanto derabaya alabiocomonte deribiacia derabaya dá recurso na mão da irmã luzera petrolito para limpar o nome dela do SPC do Serasa entra aí meu pai nas questões financeiras aleluia meu Deus abre as portas seu resolva os problemas aleluia financeiro dos teus filhos que o nome venha sair do SPC do Serasa para honrar a glória do teu nome meu pai entra aí meu pai em nome de Jesus entra aí na causa trabalhista na herança na causa conjugal e prende o espírito da separação bate o martelo nesta causa visita o NSS visita agora meu pai é no nome de Jesus entra na aposentadoria entra no papel no documento no auxílio vai fazendo uma reviravolta meu pai agora para honrar a glória do teu nome peleja pelo papel tu és o dono do outro e é o dono da prata vai dando a resposta vai dando a vitória vai dando a bênção vai entrando com a providência meu pai é no nome de Jesus o Nazareno aleluia e olha aí meu senhor a irmã Adriana quer vender a sua propriedade quer vender a sua casa tem pessoas que quer vender o seu sítio sua fazenda seu apartamento seu terreno seu imóvel seu carro prepara o comprador preparador agora meu pai prepara o comprador agora meu Deus para esta casa para este imóvel para este carro em nome de Jesus abençoa aí meu pai aleluia a missionária, meu pai glória a Deus Espírito Santo da verdade a missionária Cheita, seu esposo lá no estado do Espírito Santo a Fênix Marmoraria entra com Vitória entra com Rebuliço entra nas questões financeiras entra com a providência dê Vitória pra tua filha visita o estacionamento, meu pai do José Augusto, envia cliente para ele, entra com providência com provisão, entra meu pai com a prosperidade esse irmão, essa irmã meu pai, que tem uma empresa é microempreendedor, é investidor é empresário, tem uma loja tem um comércio, entra agora enviando cliente, fechando o contrato prosperando em nome de Jesus o Nazareno, visita aí o pedido de oração da irmã Débora de livramento ao seu filho meu pai ele livramento ao seu filho meu Deus cobre ele com teu sangue repreende o Espírito da morte o Espírito da enfermidade vai tocando nele com a vitória apodendo teu sangue nos cobre com teu sangue carmesim Senhor da glória aleluia tem pessoas aqui tem pessoas aqui meu pai que tem cramado pela providência quer reformar sua casa seu apartamento quer meu pai montar um negócio próprio ter recurso na mão dele recurso na mão dela entra com a providência entra com a provisão entra com o milagre financeiro meu pai multiplica o azeite da boticha e a farinha da panela vai reformando sim aleluia entra com a reforma na casa da Lidine Pereira abençoa visita o Vitor Mota põe por terra barreira buraco o impedimento de vitória ao Vitor Mota de livramento Deus está trabalhando no silêncio aí viu Vitor Mota Deus falou comigo diga pra ele eu tô trabalhando no silêncio e ele fecha a sepultura aí no meio da tua família Vitor Mota ele tá fechando sepultura aí no meio da tua família Deus tá entrando no celeiro de pessoas aí que tem cramado pela providência viu o meu senhor está revelando aqui que está abrindo porta de emprego aí viu tem porta de emprego aqui que Deus está abrindo aleluia ele está entrando com justiça aí viu aleluia Deus mostrou pra mim aqui entrando com justiça tem pessoas que estão aqui na live e Deus tá provando a sua fé Deus tem pessoas aqui que está passando pela olaria de Deus tem pessoas que estão sendo quebradas aqui porque Deus está trabalhando pra fazer um novo vaso Deus tá curando enfermidade na garganta aí viu quem tá com enfermidade na garganta aí Deus tá curando ó o testemunha aqui da áurea vitória o conselho tutelar mandei certo mas já recebeu a bênção em uma áurea vitória se recebeu conta aí porque você escreveu aí o conselho tutelar mandei mandei certo mas já deu tudo certo já teve resposta ou glória a Deus ah não deu certo entendeu vamos orar pra dar certo né vamos continuar na oração eu creio que Deus já está agindo por portas para meus filhos em nome de Jesus toma posse a irmã Luciara Petroli aleluia Deus tá repreendendo o espírito da morte aqui no meio de famílias viu tem obras ocultas aí que fizeram pra você ficar nervoso do nada viu esse nervosismo que você tem sentido é efeito de obras malignas a qual o meu senhor está libertando a qual o meu senhor está desfazendo ele está destruindo com obras de macumba com obras da ubanta é uma noite de libertação a qual ele tá libertando de obras ocultas aqui o glória é o teu nome aleluia espírito de Deus entendeu meu irmão aleluia papai aleluia papai glória é o teu nome alabe o comum te fazia tem mulheres tem mulheres aqui que tem se queixado de dor de cabeça viu o senhor tá te curando aí te libertando viu essa dor essa dor que você tem na cabeça são setas que você tem se queixado de dor e o senhor está libertando aqui viu é mais de uma mulher que tem sentido dor de cabeça você tem sido atingido por setas é mais de uma e Deus tá curando libertando viu Deus tá fazendo obra aleluia Deus assina aí documentos aqui na live aleluia aleluia amém meus irmãos chegamos no final da live aqui então nós já estamos se preparando aí pra outra campanha uma carta para Deus a qual vou ficar lá cinco dias no monte é a campanha de cinco dias de oração e jejum só com água e pão né se der pra fazer essa última que eu fiz eu fiz três dias só na água se der pra se Deus me dá graça pra fazer só na água vamos só na água senão nós vamos comer o pão também tá bom meus irmãos então vai dar tempo de você escrever a carta eu vou anunciar amanhã o dia da campanha vou falar com Deus vou orar aqui pra ele preparar a data e eu quero ver você abençoado antes do final do ano quer louvar aqui Isabel sim então vem você tá aí só rodando aqui rodando aqui você vai mandar a paz do senhor pros irmãos que música você vai louvar hoje deixa a bexiga pra ficar em espírito deixa aqui do lado que música você vai louvar para quem tem o rei de novo será que os irmãos não se cansaram desse hino não vai ser ah você tava com saudade dos irmãos ou não papai ficou dois dias fora hein não 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 dois dias você não ficou com toda saudade não papai não foi dois dias quantos dias foi 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 três ou quatro ou cinco ou seis ou sete ou oito foi três dias três vai começar hein se prepare o senhor é meu pastor e nada me faltará ô glória para que entre o rei Jesus o rei da glória eu abro meu coração eu abro meu coração aqui entre o rei Jesus o rei da glória eu abro meu coração eu abro meu coração eu abro meu coração eu só quero com glória Vem você, só quer, só quer, vem você Ora aqui entre o rei, Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Aqui entre o rei, Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Quem é o rei? Jesus Ele é o rei da minha vida, rei do meu coração Ele merece toda a honra, glória Eu sou o rei, Deus, maravilhoso, Deus, o mais roboso, Deus Ele é uma honra igual a ti, todo bem, Jesus Ele vem E quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus Jesus Ele é o rei Ele é o rei Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus Jesus Ele é o rei O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração para que entre o rei Jesus, o rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o rei Jesus, o rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o rei Jesus, o rei da glória. Amém? Amém. Então nós somos mais que... Vencedor! Manda um beijo para os irmãos. Quanto coraçãozinho você ganhou hoje, hein? Você ganhou um monte de coração, hein? Tá bom. Agora o papai vai terminar. Vai lá com a mamãe. Você não gosta de mandar beijo, não? Olha quanto coraçãozinho você ganhou, hein? Os irmãos gostou, hein? Pronto. É isso aí, meus irmãos. Enquanto a Isabela estava louvando aqui, o senhor mostrou para mim, curando um coração de uma pessoa que tem sentido agulhada no coração, viu? Você tem sentido agulhada, pontada aí no seu coração, dor no coração. Deus está curando uma pessoa aí do coração. E Deus mostrou também uma pessoa que está com feridas na perna. Você tem feridas na perna e o senhor está te curando destas feridas, viu? Dereberg e amandara saio. Deus cura alguém aí que está com feridas nas pernas. E cura também alguém do coração que tem sentido pontada. Seu coração deu pontada aí, ó. Entendeu? Dor no coração. Deus está repreendendo aí. Alabadara saio. Ele dá livramento de infarto aí, viu? E Deus cura alguém de uma enfermidade aí na perna aí com feridas que não tem cicatrizado, viu? E Deus está curando aí você dessas feridas nas pernas. Deus está dando a cura, viu? Aleluia. Amém, meus irmãos? Amanhã, a paz do senhor Irmã Eliana aí também. Amém? Se eu não falo esse seu nome aqui, às vezes a gente está ligado no céu. Entrou bastante gente hoje, né? Então me perdoa. Mas receba a sua bênção aí pela fé. Obrigado pelo carinho aí da Isabela, né? De vez em quando ela está aqui louvando conosco. E eu só tenho a agradecer a vocês. Tá bom, meus irmãos? Ore por mim. Ore pela minha esposa. Ore pela minha filha. E amanhã nós estamos aqui às 10 horas novamente. E eu creio que a bênção é grande. Oi! Oi! Eu vou entregar pra ele aqui no WhatsApp. Amém, meus irmãos? Fique com Deus. A paz do senhor Jesus Cristo. E a bênção é grande. A vitória é grande. E creia na providência. Amém? A paz do senhor. Porque meu pai tinta é minha tia. É mesmo? É. Eu vou aprender a andar. Vem com os protetores. Amém. E o capacete, curta e velha, joelheira, lua pra mão. Que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra, resplandeça a sua luz e te dê a paz. Que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra, resplandeça a sua luz e te dê a paz. Que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra, resplandeça a sua luz e te dê a paz. Graça e paz, a paz do senhor, a paz de Deus. Estamos unidos numa só fé, numa só família. Juntos somos mais fortes. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e ative o sino em nome de Jesus. Fique com Deus e até amanhã às 10 horas.